Confira agora os contemplados do Caju Cap do último domingo, dia 16. José Adalberto dos Santos, Alessandra Cavalcante, Darkson Leandro e Gessé Santos. Confira também os contemplados da rodada especial. De Aracaju, Tereza, Sandra, Edna, Domingos, Jorge, Joselma, Severina e Abel. De Dores, José, de Lagarto, Carlos, Maria e Paulo. De Socorro, Juvenal, de Glória, Leandro, de São Cristóvão, Alexandre, de Rosário do Catete, Fábio, de Estância, Miguel, de Cedro, de São João, Márcio, de Laranjeiras, Maria e de Maruim, Sandra. A todos os contemplados, os nossos parabéns!